E aí galera mais um vídeo bacana para vocês agora aquele lindo iate de GTA 5 para GTA San Andreas Vou demonstrar para vocês aqui como é que ele fica Esse iate é bem levezinho, ele não é um veículo, ele é uma parte do cenário Ele é fixo, ele foi adicionado ao mapa, ele vai ficar sempre ali Então, vocês que manjam de fazer Cleomod aí, vocês podem até fazer aqueles Cleomod de festa De fluxo lá dentro do iate, vocês podem colocar lá dentro, porque o iate não vai se mover dali Então, vocês podem inventar aí umas coisas bem legais Vou deixar o link de download aí na descrição, direto para o download do autor E olha só, de longe você consegue visualizar já o iate Aqui na praia, ele dá um efeito bem legal aqui na praia de Santa Maria Fica bem mais chique Coloca mais presença Vamos até lá Ver como que ele é por dentro Ele está vazio, né? Como eu disse, vocês podem fazer algum Cleomod que adiciona pessoas lá dentro Colocar uma música tocando lá dentro Fazer uma festinha aí no iate Vocês podem fazer uma zoeira aí bacana Tem dois L pontos esse iate, ele é gigante Deixa eu tentar parar aqui em cima do H aqui, certinho Vamos, vai, vai cair Aí E olha aí que legal, hein? Iate, ó Top, hein? Muito bem feito Muito bem remodelado e texturizado As texturas em alta definição Até o áudio do piso da madeira Foi adicionado aqui Na estrutura Quando você anda aqui pelo barco Você escuta o áudio Tá perfeito, ó As entradas Você pode andar por ele de boa, né? Fazer alguma coisa Criar algum tipo de missão, ó E fica perfeito, ó Pode dar um rolê Colocar uns barcos aí por fora Vamos descer aqui E, ó Olha o nome aqui, ó Encia De Peru Do Peru Você cai na água É só vir aqui por trás Aqui, ó Ele já sobe Tá muito bonito Esse barco aqui, ó Andar de baixo Né? Que ele vai até, ó Aqui e volta Os dois lados Tem até uma banheira aqui, ó Especial aqui de hidromassagem Né? Um barco de patrão mesmo Iate De magnata, ó E subir aqui em cima Aqui, ó Onde tem um outro L ponto aqui Pra descer mais um helicóptero Vocês podem colocar aí Vamos ver pelos lados aqui primeiro Não, vamos entrar aqui no No meio aqui Aqui é o quê? Mas Aqui é onde os bartender ficam Se eu não me engano Olha só Que legal Aqui, ó Ainda gostei de visualizar Aqui, ó Muito bem Remodelado, hein? Tá muito bem detalhado Esse barco aqui Não tem nenhum bugzinho Aqui, não Deixa eu ver se eu consigo Subir por aqui por cima Pra ver aqui A parte das antenas Aqui, ó Também tá bem feitinho A lona Que abre aqui E fecha E é isso aí, galera Aí, ó Um videozinho rápido Pra vocês que Queriam ver como que é o barco Iate Tá? Caso vocês já tenham Aquele Alguma outra modificação Que altere aqui Essa ata Essa área Do mapa Da praia de Santa Maria Como o Por exemplo Aquele Forte Zancudo Então você tem que desativar O outro mapa que tiver Por exemplo O Forte Zancudo E adicionar esse Pra vocês verem Pra vocês verem Como é que fica Aí no GTA De vocês Beleza? Então É isso aí, galera Download o pessoal Já sabe O pessoal tá batendo Aqui no link Espera cinco segundos Da página Aí Clica em fechar Propaganda E já era Beleza? Então Fui! Tchau